Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Prepara que agora é hora do show da poderosa que desce, rebola, a planta fogosa. Só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara. Quando tocar, prepara, se não está mais a vontade, sai por onde eu entrei. Quando começo a dançar, eu tenho enlouquecido, eu sei, meu exército é pesado. A gente tem poder, ameaça coisas mentiras. Você vai soltar o som e é para mim ver dançando. Até você vai ficar... Parabando para o baile, para mim ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, prepara. Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.